Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! 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 Com vós e o Espírito de amor De dia e de noite Eu clamo por vós A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até a vossa presença Inclina em vosso ouvido a meu triste clamor Saturada de malice encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda a gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre Excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ruas menores me cobrem e afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei-me objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Quando a voz ao Senhor se cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em peça Para os mortos acasos fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos Do sepulcro haverá quem vos cante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quando a vida ao Senhor clama a vossa afeição Minha prece se eleva até vossa desde agora Porque vossa, Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Mori muito infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me ao nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastassem de mim os parentes e amigos E por peso a milhares só tenho as trevas Dê-nos glória, Deus Pai onipotente E aos filhos de Jesus Cristo, Senhor vosso E ao Espírito que a vida em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho, ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Cristo, nosso corpo repousa em sua paz Oremos Oremos Concedem-nos, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas suplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Ó Virgem gloriosa e bendita